Começou Aí meus amigos Olha aí aqui ó Tem vara com defeito aqui rapaz Pescaria no direitinho com anteninha É isso mesmo, tô aqui no 4 estações pesqueiro até o fazenda ó Tempo nublado Nós passamos por um processo de muita chuva E agora tá aí ó, o peixe comendo na superfície Pescaria com anteninha Anteninha vai que pega, mas pega mesmo viu Nós estamos aqui numa situação aqui pessoal ó Tô fazendo um teste pra vocês Muita gente usa pescaria com anteninha, com boia guia Às vezes coloca EVA né E aqui como o pesqueiro é pequeno Eu fiz o teste no direitinho Uma coisa que eu sempre falo pra vocês aí Eu gosto de enxergar a antena Então por isso eu tô usando aqui uma anteninha branca com a miçanga vermelha Eu gosto de enxergar a antena por um motivo ó Lá vai tomar a linha ó, lá vai tomar a linha Eu gosto de ver, de ver o peixe pegando na antena É questão de, acho que é bacana demais também Mas também o principal é o que? Às vezes o peixe tamanhoso ele vem devagarzinho comendo, comendo Pega na anteninha, vê que não é comida e solta Às vezes nem mexe na boia guia Então por isso que eu gosto de ver Porque qualquer afundada da anteninha eu ferro o peixe Qual que aconteceu aqui agora? Ele vem lentamente lá e eu vá, ferrei ele É o primeiro nosso aqui ó É mais um vídeo curto com informação, com dica pra você Aí como o peixe tamanhoso ali ó Eu tive que aumentar o chicote Eu tô num chicotão aqui, mais ou menos 2 metros e meio, 3 metros É, por 4 estações é um chicotão, entendeu? E é o primeiro do dia rapaz Ó, olha aí ó Vamos ver se ele é grande aqui Rapaz, parece um peixe bonito tá? Não sei se é um gigantão não Mas eu acho que é um peixe bom ó Peixe bonito Ih lá, vai tomar a linha Tá tomando linha rapaz E o bom é que essa vara tambaqui aqui que eu tô usando da Sainte ó A vara de 2,55 Atende super bem os arremesos aqui Nós estamos do lado de cá, na divisa com o lago U E eu tô jogando lá do outro lado ó O peixe tá subindo lá mais à frente Depois do meio da lagoa Ó, ó Olha a força desse peixe Olha a força desse peixe Tá eu e o Ronaldo aqui O Ronaldo veio lá de Santa Catarina Fazer uma pescaria junto Ó Tá forçando amigo Assim que eu tirar ele aqui Eu vou mostrar pra vocês a anteninha O tamanho do chicote A boia que eu tô usando A boia barão Boia tamba 45 gramas É uma boia que vocês vão ver sempre nos meus vídeos aí É uma boia que eu acho muito top Me facilita no arremesso Não passa do limite né Da vara Do meu casting Olha aí ó Olha a briga desse peixe hein Pegou aqui na beirada aqui pra brigar ó Olha lá rapaz Vamos tirar o peixe aqui Vamos tirar que é o Luiz que tá falando Meus amigos Olha eu achei que era um peixe pequeno tá Eu até falei no vídeo aí ó Mas eu não sei não Eu acho que eu não sei não Eu tô achando que é peixe bom Levantou um lombo ali Meu Deus do céu Olha aqui ó Vamos ver Vamos ver Vai chegar na sua tela aí ó Olha o pretão do quarto está falando É peixe bom É peixe bom rapaz É o Luiz que tá falando A anteninha aparecendo na sua tela Olha lá bicho Olha aí Vai subir Ele resolveu correr de novo Ele resolveu correr Vai subir na sua tela aí Eu tô achando que é peixe bom hein Olha isso rapaz É cada surpresa Olha lá É peixe bom É peixe bom É o Luiz que tá falando Rapaz do céu Olha lá Na anteninha vai te pegar Suba Suba meu filho Olha a anteninha na boca dele aí ó Olha o peixe chegando na sua tela É peixe bom É peixe bom Esse aí nós vamos tirar agora hein Fazer uma foto top ó Já começando com o primeiro Um peixe top ó Você tá doido Vamos tirar o peixe que é o Luiz Aqui no detalhe Ronaldo Aqui ó Regaçou a anteninha amigos Olha o tamanho desse peixe Olha o lombo desse peixe cara Rapaz do céu Deixa eu virar pra cá Pra mostrar o peixe pra vocês Olha a largura Eu vou tentar levantar Nossa que peso Olha isso Quatro estações Começando o vídeo Pra vocês Com a panelona Ai tô até tremendo Vou ter que segurar aqui Calma aí amigos Olha aí cara Olha o peixe aí ó Dá uma viajada no peixe aí Ronaldo É peixe bom É peixe bom A largura do monstro Eu acho que ele dá mais Ele dá uns 23 quilos cara Olha aqui Vou mostrar pra vocês aí ó É bom ou não é Olha aí Vai me bater Ai Acho que não Top não tá Peixão Vamos devolver Agora eu vou mostrar pra vocês Como que eu peguei esse peixe A questão do direitinho Cansado Então amigos ó Eu tô usando a barão aqui ó Boia barão 45 gramas Essa é a tamba Boia top Eu uso sempre Vocês podem ver acompanhar nos vídeos aí do YouTube Sempre eu tô utilizando E aqui ó O chicote Olha pra você ver ó Um metro Dois metros Três metros Direto Sem nada A anteninha aqui na minha mão A anteninha vai que pega branca Miçanga vermelha Show Erregaçou tudo aqui ó Olha aqui E aí você pode me perguntar Ah mas O chicote não tem nada Vai afundar e tal Bom amigos É o seguinte Veja bem Quando você for fazer a pescaria Estica bem o chicote Segura num prego Alguma coisa E dá uma puxada boa Pede alguém pra te ajudar Que ele vai tender A flutuar um pouco mais E é Pelo menos Eu vou falar o que eu faço Tá Cada um tem o seu estilo de pescaria Preste bem atenção Eu jogo Faço a ceva lá E espero À medida que o tamba vai saindo da ceva Ou a ceva vai acabando Eu já recolho E arremesso novamente E aí jogo mais ceva Pra concentrar o tamba Num lugar que eu estou jogando sempre Então acaba que é muito rápido Essa situação Às vezes o tamba bate Se arremessou Ele já bate ali com 30 segundos Ou alguma coisa desse tipo Ou às vezes Não A ceva está acabando Eu já recolho E jogo novamente Esse é o meu tipo de pescaria Eu faço dessa forma Não significa que o jeito Que você está fazendo Está errado Eu faço assim Tá E com isso Eu tenho eficiência No direitinho No direitinho Diretão né velho Vamos falar a verdade Diretão com a anteninha Entendeu É assim que eu faço amigos Cada um tem seu estilo de pescaria Eu estou fazendo vídeo Deixando essa dica pra você De como eu faço Quem sabe Serve pra você também Vamos continuar a pescaria aqui Quem sabe Só mais um peixe pra você Nesse sistema E a gente vai mostrar aí Bora lá que é o Luiz Agora é a vez do Pedrão Meu companheiro de pesca Vara com defeito de novo Aqui no Quatro Estações É peixe bom É não é Pedro É sim Aí ó Mais um peixe pra nós Hoje aqui Água tá paradinha Tempo nublado Sem chuva Graças a Deus Olha aí ó E o Pedrão aí ó Trabalhando o peixe Ó Vamos lá Pedro Será que é mais um peixe bom Pessoal Vamos ver como é que vai ser aqui Hein Então aí ó A vara tambaqui Torta de novo O peixe bom Na ponta da linha Agora é a vez do Pedro Tirar o dele Vamos lá Pedrão Bora tirar o peixe Que é o Luiz Que tá falando Chegando o peixe aqui amigos Ó Olha o peixe do Pedro Chegando Olha isso aí É peixe bom É peixe bom É o Pedro Que tá pescando Ó Olha o Pedro aí ó Vamos tirar o peixe Pedro aí Que o negócio tá pesado Tá pesado aí? Não Já tá doendo a mão? Tá A mão tá doendo Ó Vamos ver ele aqui de perto Vamos ver se ele vai subir Ó Vai dar outra porrada Ó Vamos tirar Vamos tirar aqui ó Olha aí meus amigos Olha o peixão do Pedro aí É peixe bom de novo Top né Pedro? Tá Aí ó Pesamos aqui rapidinho Na média de 21 quilos Peixe largo Olha a largura do bicho Olha o tamanho do peixe Cara Vamos lá Ronaldo Ajuda o Pedro aqui Vamos soltar o peixe Aí ó Vieram lá de Santa Catarina Pra pescar com a gente aqui Ronaldão Soltando Vamos lá Olha Olha aí ó Foi embora rapaz Foi embora ó Nós vamos finalizar aqui Esse vídeo amigos Vídeos curtos E com muita informação Mais uma dica pra vocês aí Nós vamos continuando aqui Semana que vem Tem mais vídeo pra vocês aqui E tá bem legal a pescaria Um abraço e ao Luiz Que tá falando Tchau Tchau